oi gente mais um super vídeo no ar tudo bem com vocês eu me chamo igor mais conhecido como cigano o nosso tema de hoje é mensagem de alguém que está afastado de você ou afastada de você isso serve para qualquer situação tá bom lembrando é uma leitura generalizada e intuitiva pode combinar ou não com a sua realidade tá bom peço a vocês que compartilhe o vídeo se inscreva no canal e deixa o seu like é muito importante pra gente energia da mesa da dona maria mulambo peça tudo o que você quiser para a dona maria mulambo a dona maria mulambo vai trazer pra você eu acredito eu confio plenamente coloque três vezes o número 7 a palavra ativar ativa a energia da dona maria mulambo na sua vida tá bom maria mulambo é uma pomogeira maravilhosa para quem não conhece tá é uma pomogeira que foi uma das mais ricas do mundo uma das mais importantes ok bom participe da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas no mesmo dia resposta via gravação de áudio gravação de vídeo ligação de algo ou até mesmo ligação de vídeo tá bom e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá muita gente já conseguiu aí êxito através dos nossos trabalhos whatsapp está na tela do vídeo ou na descrição a resposta é na mesma hora para qualquer assunto que você quiser falar tá bom e meu site é que você já conseguiu siga no igor ponto com ponto br dicas de banho orações e simpatias poderosas tá bom mensagem de alguém que está afastado de você ou afastada de você ok vou revelar as iniciais do possível nome e sobrenome do apelido dessa pessoa opção um cristal azul opção 2 o cristal vermelho opção 3 o cristal da cor dourada tá bom quem não conseguiu fazer sua escolha de uma pausa no vídeo eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso para você que escolher o cristal da cor azul o que essa pessoa que está afastada ou afastado de você gostaria de te dizer hoje bom começamos aqui com valete de espadas que fala que essa pessoa que está afastada ou afastado de você gostaria de te esclarecer que se afastou de você por fofoca se esse ser humano gostaria de dizer o que atrapalhou a vida de vocês foi fofoca foi terceiras pessoas que colocaram dificuldades tá com isso vieram as brigas as desconfianças e as coisas ficaram ruim é uma pessoa que acredita muito que ainda possa ter uma oportunidade para o crescimento de vocês essa pessoa hoje gostaria muito de te mandar uma mensagem aonde iria te dizer que ainda acredita na possibilidade de você resgatar em um elo tá vocês manterem um contato vocês conversarem essa pessoa acredita que isso acontecendo ele ou ela iria usar total honestidade do mundo ou seja essa pessoa quer esclarecer alguma coisa para você com honestidade com verdade e a mensagem desse ser humano para você que está vendo esse vídeo preciso falar com você preciso me abrir com você revelar o que aconteceu o que houve realmente na nossa situação seja situação que for familiar entre amigos relacionamentos amorosos não importa esse ser humano gostaria de dar algum tipo de explicação dizendo o porquê se afastou de você tá e dependendo dessa conversa essa pessoa gostaria até de renovar o relacionamento com você relacionamento de amizade amor familiar seja ele qual for é uma pessoa que sente muito a sua falta essa pessoa procura sim saber de você esse ser humano tem vontade de se declarar falar que gosta de você falar da sua importância na vida dele ou na vida dela essa pessoa sente sim a sua falta essa pessoa é gostaria muito de ter alegria de novo de falar com você de voltar a falar com você e ter felicidade esse ser humano aqui acredita que você é uma pessoa que é muito dedicada ou dedicado você é uma pessoa boa tá e essa pessoa tem planos de voltar a ter algum contato com você porque acredita muito que você faz falta tá esse ser humano acredita que vai alcançar esse objetivo essa pessoa acredita que pode resolver a situação de vocês não e não se engane essa pessoa sente a sua falta tá essa pessoa sente vontade de falar com você sim apenas não sabe como fazer isso tá é uma pessoa que a sua energia ainda é muito forte na vida dele ou na vida dela seja na área que for tá gente aqui eu vejo um ser humano querendo se enxergar ter a concretização de voltar a falar com você ter momentos com você aonde possa te explicar resolver algum tipo de situação mal resolvida e se dedicar a amizade de vocês se dedicar a reestruturação do relacionamento de vocês mais uma vez seja amoroso a relação de amizade ou relação familiar o 6 de espadas fala que essa pessoa quando se afastou não foi por falta de amor não foi por falta de carinho se afastou pela mente porque foi fofoca foi intriga foi confusão algo aconteceu que levou essa pessoa a fazer isso algo mental tá gente teve interferência de terceiras pessoas ou até energia de outras pessoas também pode ser até na área espiritual alguém fez alguma coisa para te prejudicar e afastou vocês fato é que esse ser humano aqui quer trazer uma reparação para essa situação essa pessoa hoje está passando por uma transição onde está mais está com mais sabedoria essa pessoa hoje está mais inteligente essa pessoa hoje quer conduzir esse afastamento com uma reconciliação esse ser humano quer acabar com o motivo que fez com que vocês se afastassem do outro e a pessoa nutre esperança nutre vontade de poder corrigir isso sente saudade de você sente saudade dos momentos que vocês conversavam essa pessoa sempre está querendo receber notícias suas procura sempre saber tem apego a você tem apego aos momentos que vocês tiveram e por isso essa pessoa tem boas recordações e por isso essa pessoa gostaria de ter uma harmonia com você novamente essa pessoa se arrepende de ter se separado de ter se afastado de ter dado um fim no relacionamento de vocês mais uma vez seja familiar amoroso ou relacionamento de amizade essa pessoa sente sua falta tem um carinho especial por você hoje está triste não vive uma boa situação com esse afastamento e acredita muito ainda tá numa grande mudança que pode ocorrer nessa situação de vocês então dona maria mulambo fala para você que a mensagem dessa pessoa hoje para você seria perdão oi preciso falar com você oi quero voltar a falar com você oi me escuta oi vamos conversar uma conversa clara honesta a espiritualidade fala para você o seguinte esse ser humano quer falar com você essa mensagem é para você não tente colocar barreira nessa mensagem abra o seu coração abra sua mente essa mensagem é para você seja você é o familiar dessa pessoa que está anos sem se falar gente essa pessoa quer falar com você essa pessoa quer recuperar o elo seja você que foi casado ou casada ou namorou houve atritos essa pessoa quer falar com você essa pessoa quer se explicar ou seja você que está conhecendo alguém a pessoa do nada se afastou essa amizade acabou do nada você nem sabe o porquê que acabou a amizade só pararam de se falar teve interferência de terceiras pessoas teve energia tentando atrapalhar vocês e esse ser humano consciente disso quer voltar a falar com você quer se explicar e a dona maria mulambo mandou trazer esse recado para você e a palavra de hoje para você é perdoar é também sabedoria vou revelar as iniciais das letras do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa lembrando se a letra não combinar não quer dizer que não seja para você tá é apenas uma tiragem para muitas energias então adapte a sua realidade primeira letra do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa e quer te mandar essa mensagem e quer te mandar essa mensagem que está afastado ou afastada de você letra U segunda vou aceitar essa aqui né segunda letra a letra T terceira letra a letra F do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa está afastado ou afastada de você quarta letra temos a letra D quinta letra a letra W sexta letra a letra Z pode ser do nome do sobrenome ou do apelido essa pessoa quer falar com você essa pessoa quer se explicar a dona Maria Mulambo fala que se você quiser ouvir vai ser uma coisa boa para vocês vou tirar uma mensagem da espiritualidade para você e escolher o cristal da cor azul compartilha esse vídeo se inscreva no canal ajuda o crescimento do canal e com isso quem ganha são vocês e é de graça né pessoal se inscreve aí qual mensagem a dona Maria Mulambo te fala aqui hoje? mensagem que a Maria Mulambo traz para você cura olha isso gente dona Maria Mulambo manda você curar ou seja perdoar acaba com esse rancor com esse ódio isso impede até o seu crescimento e fecha os seus caminhos cura é a palavra que a Maria Mulambo manda te dizer laro eixu eixu nojubá salve Maria Mulambo quem ama a dona Maria Mulambo coloque três vezes o número sete nos comentários e a palavra ativar ativa a energia dessa poderosa homogira na sua vida que a Maria Mulambo abra os seus caminhos hoje amanhã e sempre cura o seu coração traga sabedoria traga prosperidade traga cura na sua doença traga cura no seu coração para todos os assuntos ei participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico meu whatsapp é o 2198-655-6776 a resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo tá pelo whatsapp não espere gente você perder você perder uma oportunidade faça uma consulta saiba a sua energia aqui é uma leitura coletiva ok meu site é o ciganoeagle.com.br dicas de banho orações e simpatias maravilhosas comprovadas testadas e comprovadas dá um polinho lá tá na descrição do vídeo vale a pena você do cristal vermelho coloque três vezes o número sete a palavra ativar ativa a energia da dona maria mulambo na sua vida se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com isso você ajuda o nosso crescimento e também você é ajudada a espiritualidade gosta disso dessa troca de energia mensagem de alguém que está afastado ou afastada para você do cristal vermelho lembrando é para todas as áreas tá temos aqui um sete de copas esse ser humano que está afastado ou afastada de você hoje tá é uma pessoa que pode e quer tá estar com você essa pessoa aqui tem outras opções porém pensa em você essa pessoa pode estar casado ou casada no momento tá só que essa pessoa quer você essa pessoa quer te mandar uma mensagem quer te explicar alguma coisa porque essa pessoa não está feliz logicamente aqui está falando para quem teve uma relação com essa pessoa relação amorosa esse ser humano mesmo estando com outra pessoa não para de pensar em você sabe que tem que fazer uma escolha dependendo da conversa que vocês tiverem esse ser humano vai escolher você por quê tem a pretensão de voltar por os seus caminhos tem um arrependimento por estar longe outra situação aqui para você que está afastado de algum familiar de algum amigo esse ser humano aqui sabe tá que colocou algum tipo de dúvida nesse envolvimento de vocês falou coisa que não devia agiu sem pensar e já carrega um arrependimento por isso e essa pessoa hoje vibra uma energia de trabalhar duro se dedicar para poder corrigir o que fez com que vocês se afastassem tá essa pessoa entende que hoje é o melhor momento para ele ou para ela se reaproximar de você agora eu volto falar para todas as áreas essa pessoa aqui quer se acertar com você quer tirar a mágoa quer tirar os desafetos que houve entre vocês e essa pessoa vem sonhando com você e essa pessoa por estar sonhando com você faz com que você pense também muito nela esse ser humano quando te procurar vai evitar intrigas vai evitar brigar com você essa pessoa não vai fazer mais cobrança esse ser humano mudou melhorou evoluiu e quer reestruturar a família essa pessoa quer uma concretização familiar o que seria isso quer voltar a ter amizade entre os familiares para vocês que estão afastados para você que teve relacionamento com essa pessoa quer resgatar a família ou quer ter uma família com você para você que era amigo ou amiga dessa pessoa essa pessoa tem você como familiar e quer voltar a ter esse contato essa pessoa vai criar uma chance para vocês terem uma reconciliação para todas as áreas essa pessoa quer voltar a falar com você essa pessoa quer voltar a conviver com você essa pessoa quer ter você na vida dele ou na vida dela quer ter uma estrutura familiar com você quer trazer essa energia de volta sente a sua falta sente a falta dos momentos que vocês conversavam dos sorrisos que vocês davam essa pessoa sente que a sua energia faz falta o as de copas fala de um reinício para a maioria das pessoas é um reinício é um reinício é uma cura é uma prosperidade que vocês vão ter é uma boa notícia chegando desse envolvimento acontecendo novamente ou seja a espiritualidade está te mandando essa mensagem você vai voltar a falar com essa pessoa você vai estruturar aquele elo que você tinha com esse ser humano vem aí momentos de conquista de prosperidade de realidade vem momento de amizade que vira amor para quem quer amor vira amor para quem quer resgatar o amor até para você que está conhecendo alguém essa pessoa vai voltar para os seus caminhos tá para você dar continuidade onde parou fato é gente que aqui o equilíbrio vai voltar a reinar vem abundância vem envolvimento vem amizade vem uma nova etapa e vem aí o momento onde você vai curar a ferida do seu coração relacionado a essa pessoa o nove de copas fala pra gente que essa pessoa que está afastado ou afastada de você que está mandando recado é uma pessoa que você traz para essa pessoa uma energia de desejo uma energia de felicidade uma energia de viver essa pessoa quando está com você sente vontade de viver é como se sentisse preparado ou preparada para o mundo entende isso? a sua energia é como se fosse o alicerce dessa pessoa então você é uma pessoa que sempre incentivou esse ser humano sempre colocou ele pra cima ou sempre colocou ela pra cima e essa pessoa sente essa falta vai se comunicar com você essa pessoa vai renovar as coisas entre vocês essa pessoa pensa bastante em você sente que é a hora de sentar e conversar e veja um crescimento uma oportunidade pra vocês estarem juntos frente a frente e conversar essa pessoa já planeja isso está planejando muito antes de agir e vai agir pra resolver essa questão com você por quê? até sem falar com você essa pessoa leva a vida de forma errada essa pessoa aqui fica está passando por momentos aí de conflitos porque não está bem com ele ou com ela mesmo por estar longe de você sente muita falta a energia que tem aqui é briga de irmãos briga de irmã briga de pai e mãe também além de briga de casais é claro porém energia familiar aqui é muito grande essa pessoa sente falta da família sente falta da mãe sente falta do pai ou até mesmo dos irmãos vai voltar a ter essa reentregação vocês vão voltar a se falar vocês vão voltar a conviver tá? então isso vale pra amizade pra amor e vale pra falha da família pessoal Dona Maria Mulambo usa muita sabedoria pra trazer essa mensagem pra você muito parecida até com com a primeira opção porém com uma diferença aqui não tem tanta mágoa como tinha na primeira opção tá? aqui a espiritualidade fala é que o acerto é com mais facilidade qual a mensagem pra você que escolheu o cristal vermelho que a Maria Mulambo manda? bom pontos de vistas e opções Dona Maria Mulambo tá falando pra você que você vai analisar essa situação com um ponto de vista diferente a Dona Maria tá te dando Dona Maria Mulambo tá te dando a opção de você ter a oportunidade de ver essa situação com um ponto de vista diferente pra você saber se você vai perdoar ou não essa pessoa agora está nas suas mãos oportunidade você vai ter vou revelar as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa primeira letra letra O segunda letra letra N terceira letra temos a letra V do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa quarta letra quinta letra quinta letra a letra M e a sexta e última letra a letra H do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que está te mandando uma mensagem está afastado ou afastada de você gostou? coloque três vezes o número 7 a palavra ativar ativa a energia da Dona Maria Mulambo na sua vida ok? ou se não combinou com você você pode também ver a opção número 3 ou participar da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico whatsapp 21 98 655 67 76 tá pessoal? resposta dada no mesmo dia de 9 horas a 17 horas de segunda a sábado via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp eu sou o cigano Igor fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia principalmente na área amorosa não espere perder pra você correr atrás aí fica mais difícil tá? meu site ciganoigo.com.br tá na descrição do vídeo resposta dada no mesmo dia tá? não, falei besteira meu site tá na descrição do vídeo lá tem dicas de banho orações e simpatias tá? vale a pena tá na descrição do vídeo aí opção número 3 é o cristal da cor dourada Dona Maria Mulambo quer falar com você e tá trazendo uma mensagem de alguém que está afastado ou afastada de você ok? pessoal coloque 3 vezes o número 7 e a palavra ativar ativa a energia da Dona Maria Mulambo na sua vida cinco de paus cinco de paus fala que essa pessoa que quer falar com você é uma pessoa que a vida tá totalmente complicada tá? tá desfavorável essa pessoa está passando por conflitos e por barreira aqui é claro que está falando da área amorosa também esse ser humano aqui tem paixão por você tá? essa pessoa sabe que errou e isso faz com que essa pessoa queira agir agora com responsabilidade por quê? essa pessoa quando estava com você foi responsável tá? e agora está sendo punido ou punida pela espiritualidade tem um arrependimento grande deseja te procurar tem um envolvimento sério agora tá? essa pessoa vai criar possibilidade pra isso esse ser humano vem no seu caminho essa pessoa quer uma reestrutura quer te pedir perdão quer te pedir desculpa quer uma nova oportunidade vai demonstrar mais desejo vai demonstrar mais vontade de estar com você vai manifestar a vontade de um relacionamento sério essa pessoa hoje já pretende agir tá? sucesso total esse ser humano acredita que voltando aos seus caminhos vai ter esse sucesso essa pessoa vai agir tá gente? vem querendo te propor alguma coisa e te trazer oportunidade e estabilidade você tá falando só do amor aqui tá pessoal? esse ser humano aqui quer voltar pra você vai demonstrar mais carinho vai demonstrar mais humildade vai deixar de se achar o dono da cocada tá pessoal? ou a dona da cocada vai voltar mais humilde e vai querer curar algum tipo de problema que fez a você é como se essa pessoa te pedisse perdão por ter te traído ou por ter brigado ou por ter se afastado vai voltar tá? e vai voltar demonstrando realmente que quer algo diferente é como se essa pessoa acordasse pra reconhecer o seu valor é como se essa pessoa tivesse um déjà vu e viu que você é a pessoa que ele ou ela sempre quis ter e também porque quebrou a cara onde estava e agora essa pessoa vem com mais maturidade está mais maduro ou mais madura e vem querendo demonstrar pra você uma vontade grande tá? de estar na sua vida e essa pessoa acredita muito que se vier até você você vai conseguir esse objetivo porque você ainda gosta dele ou dela o as de pau fala que esse ser humano aqui vai querer esse início com você vai querer colocar uma aliança no seu dedo e isso significa um relacionamento sério morar junto, ficar juntos tá? e essa pessoa tem muito desejo por você e vem, vem te fazendo um convite pra vocês saírem e depois que vocês saírem a paixão vai reinar na vida de vocês essa pessoa hoje a mensagem que esse ser humano manda te dizer que hoje está com mais clareza hoje sabe o que quer e o que deseja e vai agir com honestidade pra poder ter você ao lado dele ou ao lado dela é uma pessoa que está repleta de paixão repleta de desejo lembra dos momentos sexuais que vocês tiveram e vai lutar pra voltar a ter esses momentos com você já planeja agir está querendo agir tá? e esse ser humano hoje vai evitar qualquer tipo de conflito com você essa pessoa não está muito bem estando afastada de você está triste afastado ou afastada e vai fazer de tudo pra poder se aproximar pra você que está conhecendo alguém essa pessoa que deu uma afastadinha de você vocês estão passando por algum problema por isso que não deu continuidade agora vai reaparecer e vai demonstrar vontade de estar com você querendo iniciar um relacionamento vai demonstrar carinho vai demonstrar amor vai demonstrar vontade de prosseguir vai te convidar pra sair e veja essa pessoa planejando realmente ter algo mais sério com você essa pessoa tem muito desejo sexual te vê assim com muita ansiedade tá? e vejo que planeja te surpreender positivamente de alguma forma ou seja, sua área amorosa vai realmente ter uma grande movimentação nos próximos dias é o que a Dona Maria Mulambo manda te dizer e essas duas mensagens saiu pra quem está afastado ou afastada de alguém que já teve relacionamento sério e pra você que está conhecendo essa pessoa qual é a mensagem da Dona Maria Mulambo pra você hoje aqui do Cristal Dourado não esquece de se inscrever e compartilhar esse vídeo tá? você ajuda o crescimento do canal coloque três vezes o número sete a palavra ativar ative a energia da Dona Maria Mulambo na sua vida tirei aqui a mensagem que a Dona Maria Mulambo quer te mandar hoje a mensagem é o seguinte potencial de energia o que que é isso? sua energia está boa tá? você está atraindo tudo aquilo que é seu por direito tanto no amor como na área financeira aproveite esse momento pra você conversar com o lado espiritual faça seus pedidos o momento está muito bom pra você fazer seus pedidos é o que a Dona Maria Mulambo manda te dizer faça orações faça suas rezas peça com fé que você vai ter o que você quer vou revelar as seis letras do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa lembrando mesmo que não combine as letras não quer dizer que a tiragem não é pra você é apenas uma tiragem pra muitas pessoas primeira letra do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa letra R segunda letra temos a letra C terceira letra a letra E do nome e do sobrenome ou do apelido quarta letra a letra A quinta letra a letra B do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa que está mandando mensagem está afastada ou afastada de você a última letra temos a letra S do nome e sobrenome ou do apelido pessoal coloque três vezes o número 7 a palavra ativar ativa a energia da Dona Maria Mulambo na sua vida participe das nossas promoções você vai gostar são cinco respostas via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp eu sou o cigano Igor desejo que a Dona Maria Mulambo traga prosperidade saúde e amor na sua vida tá bom e bastante sabedoria gratidão a todos vocês a todos vocês